Fala galerinha, olha só, tem gente que tem dúvidas sobre a ligação da chave do ar, a gente tem vários vídeos aí mostrando, mas vamos lá para mais um vídeo para refrescar a memória de vocês, beleza? Eu desliguei de propósito o ventilador de uma cliente que eu estou montando, estava com o pavão na bobina, deixa eu mostrar para vocês aqui de uma forma bem mais simples de você fazer a ligação. Imagina que você não sabe nem para onde começar, e a chave do ar, agora o padrão é vir assim, que é a chave do ar, o padrão da chave do ar é vir assim agora, aqui, vem dois de um lado, dois terminais de um lado, e vem três terminais do outro lado e um no meio, o que você vai fazer, esse fio aqui, esse fio aqui é o que vem da rua, da rede elétrica, está aqui, esse aqui é o que vem da rua, do chicote, aqui é o que vem do chicote, que é o começo dele e aqui é as duas pontas, os dois terminais. Para começar você tem que ligar ele. Como que você vai fazer? Um vai no meio, para saber qual que vai no meio, não tem lado, mas para ficar bonitinha a chave, o que vai no meio é o que tem um isolante completo, o que não está aparecendo aqui, o que não está aparecendo o metal aqui do terminal. Esse aqui, esse que está com isolante aqui com a fita, ligou no meio, beleza? E agora, qual é o outro passo que você vai fazer? Ligou no meio, você vem com outro que sobrou da rede elétrica, dá um zoom mais próximo, o que sobrou da rede elétrica, você vai ligar onde está as duas chaves, os dois terminais, tem dois aqui, dois terminais machos, os dois, você pode ligar em qualquer lado, pode ser nesse no direito ou no esquerdo. Pronto. Ficou dessa forma. Então, eu já encaixei, eu já liguei aqui o que vem da rede elétrica. E agora? No ventilador. No ventilador aqui tem branco, preto, azul e vermelho. Eu sei que em todo arno, o vermelho é o linha. Pelo menos em 90% deles o vermelho é o linha. Ok? O vermelho. É o que vai receber a corrente. Eu vou ligar ele junto com o outro aqui, ó. Ó. Vou ligar junto com o cabo que vem da rua desse lado, nesse terminal. Ok? Agora vamos aqui para a velocidade. A velocidade tem uma ordem, beleza? Tem uma ordem aqui, ó. Essa ordem é respeitada dessa forma. Branco, azul e preto. Como é que eu faço para colocar na ordem correta? Aqui os três terminais que sobraram é velocidade. Esses três. O branco vai ser sempre de qualquer uma das pontas aqui, ó. Ou da esquerda ou da direita. Não tem problema. O que vai mudar é na hora de você ligar ele. Ele vai começar no mais forte ou começar no mais fraco. Do mais fraco pro mais forte ou do mais forte pro mais fraco. Aqui, ó. Eu geralmente coloco aqui da esquerda. Então, branco aqui. O azul vai ser sempre no meio da chave. Não tem para onde mudar. Vai ser sempre no meio. O preto vai ser aqui no final. Já que você ligou o branco no começo. O preto vai ser no final. Se você tivesse ligado o branco de velocidade aqui. Você ligaria o preto do outro lado. Então, não tem segredo. Fez isso. Já corre pro abraço. Deixa eu ligar ele aqui. Continua aí. Ó. Já ligou, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Vou colocar uma fitinha. Não faço. Ó. Velocidade 1. 2. E 3. Ó. Ligado. Beleza? Funcionando perfeitamente. Não tem segredo, tá? Qualquer dúvida, deixa no comentário. Eu vou deixar pra vocês o link do WhatsApp. Entra no WhatsApp que não tem segredo. Aqui tudo é descomplicado. Mas pra isso, galerinha. Pra continuar esses vídeos, deixa teu like. Se inscreve no canal. É importante você se inscrever no canal. Que é pra gente ser incentivado aí a fazer mais vídeos dessa forma. Beleza? Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.